tô gravando aí, pode ir falando aí que nós vamos gravando aí a descida olha rapaziada, vocês viram quem acompanhou nossos vídeos aí no começo agora vou gravar a volta pra vocês aqui caralho que susto, barulho no ar, tá uma cobra ali olha o parceirão tá achando que tem uma cobra grande por aqui ó quem sabe se uma cobra não vem tomar sol em cima dos talhados de pedra aqui né, lageiro de pedra agora vou seguir o parceirão aqui, vamos pegar a volta pra casa rapaziada agora vamos pro, ó, calango da, calango do, viu calango? passou o calango correndo ali igual uma bala agora o cara tem que ficar, o caboclo tem que ficar esperto nesse capim aqui pegar uma oi cega aqui, oi liso, cobra sabia não que o nome da cobra é o nome de oi, oi liso mas não, onde que é? tem a estrada aonde? ali que baixo não, não, vamos moer por aqui mesmo vai na frente a cascavela só pega o último de trás é, só pega o último né eita rapaziada, nós estamos pegando aqui dentro do banhado aqui no meio do pasto cortando o caminho pra não cortando o caminho aqui pra nós não pegar a serra de mato depois né descer aqui no banhadão pra vocês mostrando pra vocês aí o pasto e também vamos pegar uma estrada aqui de baixo né estrada de carroçao aqui vai fazer o vídeo lá em Orofino, passar o seu ponto turístico lá né é, eu quero passar a sábado lá em Orofino onde tem um berrante lá em cima, não tem? vamos né, vou mostrar pra você a caixa preta vai falando com os caras aí, vai na caixa preta hoje na caixa preta lá em Orofino né conhece aí ou não? não, nunca conheço não tem um artista lá, se não me engano eu não lembro o nome agora na hora lá vai ter a placa do nome dele tem? mas é uma casa diferente você vai achar engraçado sei é engraçado no tempo é diferente é obra de arte né quem gosta vai olha aí rapaziada o misto de nós rimos aqui na pela do Iguaçu em Orofino e vocês já acompanham os vídeos de Raite esse vídeo aqui na volta pra casa né e Raite também vamos passar lá em Orofino lá mostrar um lugar, uns pontos turísticos pra vocês na cidade do Minho da Porteira viu vamos mostrar lá onde fica o berrante onde fica o boi bandido e também onde tem a caixa preta lá a casa do cara inteligente né é Maneco Gusmão o nome do cara Maneco Gusmão? ele é artista plástico morou na Europa agora é Orofinense rapaz é Maneco Gusmão a estrada fica onde? lá embaixo é? é acho que ele tava viajando aqui lá decida nós tínhamos por lá sim corta pra cá aqui ó reto vira aqui ó vamos pegar em cima dessas pedras aqui é perigoso o cobre hein bicho faz o vídeo pô quanto mais adrenalina mais like senta o dedo aí rapaziada minha rapaziada tem que virar pra cá agora vai dar de soco na onde? olha aí rapaziada vamos pegar pra cá nos banhados aqui rapaz eu tenho medo o cara galão de cara lá igual vendendo aqui nesse mundão vamos pegar a beirana aqui pegar a beirana aqui é com beirana aí né ó filma pra galera aí mas eu acho que é orquídea do mato ali hein ali ó filma o rosa ali será? filma pra chegar mais perto olha rapaziada é orquídea do mato aqui ó se não for confirma aí eu tô achando que é o que vocês acham aqui é orquídea do mato ou não é? fala aí olha que nós tá aqui ó no meio de um pasto aqui ó pra nós não querer dourar a mata embaixo olha quem tá olhando pra nós aqui agora o que? o cavalo foi um cavalo que já monta no lombo dele aí e já desce vamos pegar por aqui assim ó ó os boi vaca aqui rapaziada e vocês vão querer dar uma animada aqui para lá ou não? oi 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 tem mais bonito outro ali rapaz nós estamos noiados aqui ó vamos achar a varela aqui não não é pra barra o cara falar pra você que não é pra trás ainda que desce lá assim ó a estrada ó vamos conseguir o voo aqui e depois é desce cara bora perigo eu vou ficar pegando e pegar já em cima de uma oi cega aqui né não tem não não ah aqui tava quase que tava tá vendo tá meio que tava é não é é puta abaixada aqui daqui tá oi rapaz alugazão top a estrada lá cadê olha aí eita que que rebanho de gado bonito aqui é o gado que tá andando aqui pô você falando que é que é carro olha onde que é a estrada lá tem lá a estrada ali pô tem tem estrada lá lá que a gente tem que ir vamos embora vamos rasgar nós chegamos lá olha aí minha tropa já quase foi já o gado bonito aqui ó filmar pra aqui né vem buscar o leite direto na vaca vem buscar o leite direto da teta da vaca né um café com leite na rota na teta da vaca café com leite rapaziada você tá doido a vaca passou cagando cuidado tá alisado as pedras aí viu tem outro lugar não veja que tá aí pra frente só pedra descendo não compõe o mato aqui pô volta pra cá aqui vamos achar um mato vem com a mina d'água aqui também tá descendo a mina d'água a água descendo das pedras aqui rapaziada ó aqui a pedra vamos por aqui e até essa vamos por onde os animais descerem aí né olha rapaziada que lugar bonito meio das pedras aí ó aqui é uma aventura e tanto viu a maior riqueza que Deus deixou pra nós seres humanos aqui em cima da terra se chama natureza as obras que Deus deixou aqui ó muitos seres humanos ele não dá valor isso daqui não ele destrói faz a desmatação outros vem aqui pega essas pedras que mói faz asfalto como é que diz mesmo pedra brita acaba é acaba com tudo ó que lugar bonito rapaz não tem estrada aí não tem baixa vamos ali até ali é pra cá vira aqui ó pega a ponta descendo né olha rapaziada escalada que nós estamos fazendo aqui hoje rapaz você tá doido você top de luxo o vídeo aqui viu vamos deixar nesse baixadão vamos ali olha aí como a câmera tá pegando limpo tem que ser assim agora tá com água aqui é um banhado aí né rapaz acho que eu emagreci uns 10 quilos as calças tá caindo olha aí rapaziada o gado subindo lá do outro lado aquela matinha que lá tem bastante animais rapaz hoje eu vou falar um negócio pra você quem tá dentro é pra se molhar vamos por aqui não tem negócio de ratolar vai molhar o sapato não 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 cai não ele tá dentro da água é pra se molhar vamos sentar o pé na lama aí opa marcial natureza agora quase ia isso é porque minha botina tem cravo embaixo né olha o parceirão escalando aí chama e tem a cor pensa no cabra que gosta de água não solta esse galão por nada desse mundo pode cair que o galão tá assim segura vamos descer aqui pula aqui pula ali pega o barranco ali bora cuidado que ele tá ali igual o sabão eita minha tropa você tá doido rapaz pra fazer o vídeo você tem que dar o like você fala um negócio pra você aí galera se nós não ganhar menos 200 likes nesse vídeo aí olha o lugarzão da hora aqui agora nós achas pra baixo essa vamos pra cá que é mais bacana pra cá né é que ele já saiu da beirada da pedra o lugarzão bonito aqui explorando aqui a fazenda do cabo o caboclo chegar aqui imagina se o dono da fazenda chegar aqui ah porque vocês tão fazendo aí cai no mundo aí o caboclo anda ligeiro aqui ó tem um trilhozinho aqui ó cai pra dentro dele sem não acertar a guarda perto da zona bonita aqui né uh buraco aqui cuidado olha rapaziada pro lugar bonito tá caindo olha aí rapaz eita lugar bonito hein olha aí galera vamos curtir o vídeo aí comentar compartilhar pra galera acompanhar aí ó olha aí lugar bonito aqui pra cima nós rimos de cima aí ó nós rimos desse mundão de Deus aí nós tem que rezar pra gente pegar a chuva no caminho hein pegar a chuva não sobe aquelas morros lá não o carro não sobe não é Luiz dá pra tirar uma foto de zona aqui hein caralho no meio das pedras ó agora é aqui mesmo já passei por aqui já vai lá quer tirar cobra não você ouviu o grilo ouviu? grilo bora bora não pode ter cobra desse tanto não olha o passarinhozinho hã? o passarinho voando aí você tá doido galera vamos fazer um videozinho aqui vai ficar grande mas o lugar aqui compensa é lindo demais olha aí como é bonito mas aí ó beirada da montanha lindo demais agora nós pegamos a beirada aqui né sai lá embaixo é pô já que vai chegar a estrada já que começa a ter a estrada é que ali não tava pra descer direto tá dando essas pedronas aqui eu acho né é vamos pegar mais beirada aqui a outra pedra lá a outra pedra ali a beirada dela é mesmo vamos passar a beirada dá pra nós fazer uns videozinhos dela lá né dá mas a gente vai passar do lado dela rapaziada nós deixamos a pedra do lado e caímos pro pasto caímos no pasto aqui não estamos querendo enfrentar a mata fechada lá não estamos enfrentando aqui o capim aqui a breque arazão do alto aqui meio assustado com medo de achar alguma coisa aqui que o que mais tem aqui é capim aí nós pegamos por aqui ó do outro lado aí rapaz é lindo demais o cara que mora no lugar desse daqui é um privilegiado viu aí tem estrada aqui na onde hein mãe tem estrada aqui na onde hein tem que ir pra lá assim ó vamos cortar um pra baixo já fiquei na estrada tá vendo ali ó vai ver daqui a pouco na beirada da pedra tem a estrada olha a estrada lá ó tá vendo tô lá na frente então ela passa aqui embaixo só que eu não sei onde que é a boca né vamos banhar nesse mato aí olha lá a estrada lá embaixo depois daquelas coisas ali ó eu quase caí agora olha rapaziada a pedra zona onde nós tá aqui ó nós tá nessa autona aí em cima aí toremos essa mata zona aí todinha ó veremos esse mato aí ó essa mata aí tá até nas canas de outra pedra aqui e agora nós tamo seguindo pra casa nós tamo por fora aqui da das mata tem que chegar naquela cerca ali agora aí já rodeou nela chega já caralho tem que olhar tem que olhar tem que olhar pra pesar em buraco aqui né é e aí e aí e aí e aí o sapatão meu conforme vai andando vai pegando é e aí o tamanho foi o menor pega olha aí minha troca olha lá a pedra que ele tava ali olha o lateral dela aí que tava sentado na beira abel tava naquela beira ali não era é a altura você falou que é 100 metros você tá doido menino tava ali na caliberalzão e agora nós tamo descendo aqui a outra que nós tamo lá embaixo tá olhando essa mata todinha de dar lá até chegar aqui e agora tem uns caboclo aí que não tá querendo mais andar no mato tem uns caboclo aí que agora não tá mais querendo andar no mato que eu não posso tá citando nome aí nós tamo pegando aqui o o pacho mas eu tenho medo de pegar um oi cego aqui um oi liso grande é grande é embaixo lá como é bonito vamos descer aí vamos descer vamos lascar um ruído aí menos de meia hora pra vocês já voltarem ó só aí o baquial é liso ainda cara não dá de meio de destino porque os animais que eles andam de banda né quem? aqui? aham aqui nem vem o pessoal tá lá na pés de baixo será? tá muito difícil sempre que eu venho aqui em cima não tem ninguém ali é? aham é muito mato né o cara não quer ficar riscando é pior que é mesmo rapaziada esse vídeo aqui eu vou encerrar ele por aqui e até o próximo continua aqui no outro vídeo eu vou encerrar ele por aqui eu vou encerrar ele por aqui